Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia 2 de março e tem vídeo de favoritos no canal. Eu acabei pulando janeiro porque eu fui desfidosa e esqueci dos favoritos de janeiro, mas esse mês tem favoritos e tem uns produtinhos novos que vocês nunca viram por aqui, tem uns que eu já mostrei, mas são favoritos e mega favoritos, não tem que repetir. E vamos começar logo para não ficar longo o vídeo. Primeiro favorito, já mostrei para vocês esse produtinho aqui no canal, é o Capital Soleil da Vichy. Esse aqui é o toque seco com cor, a cor é clara e o fator de proteção dele é 50. Esse produtinho é muito bom, ele não é tão molhadinho igual o produtor solar, ele tem um toque seco realmente e a cor dele fica realmente, dá para cobrir algumas imperfeições. É mais fraquinha que um BB Queen, mas cobre, então vale muito a pena. Quem está procurando um produtor solar sequinho, que não tem cheiro de produtor solar, quem enjoada que nem eu, produtor solar, vai gostar desse produtinho aqui, é muito bom. E ele não está muito caro, está na faixa de R$60,00 assim, que para a faixa de produtor solar não está tão exagerado assim. Já é um produtor solar mais caro e rende bastante. Um esfoliante, gente. Ele não vai aparecer aí para vocês, não está a escurecer, para vocês poderem ver. É esse aqui, da Tela Skin. Esse esfoliante aqui foi a Dermatologista que passou e, gente, ele é um gel esfoliante. E ele realmente esfolia a pele. Tipo, não esfolia de deixar você com a pele em carne viva, tá? Mas ele realmente retira aqueles cravinhos que ficam no nariz. Assim, depois de você passar... Eu estou passando a mão aqui no meu nariz, eu não passei ele nem ontem, nem hoje. Eu sinto um grossinho. Quando eu uso esse esfoliante aqui, meu nariz foi lisinho, assim, a pele fica muito gostosa. Eu estou gostando muito de usar esse produto aqui. Ele é da Tela Skin. Eu não me recordo o preço dele. Não sei se foi 80... 70... Eu vou procurar saber o preço e coloco aqui na edição do vídeo para vocês poderem ver. Mas é muito bom, rende muito. Com uma gotinha, você esfolia todo o rosto. É muito bom. Eu estou gostando de esfoliar ele. Só umedecer um pouquinho, assim, o rosto. Às vezes eu umedeço até com água termal. E depois eu esfolio bem o rosto, assim, fica muito bom. A pele fica muito gostosa depois. Eu estou adorando. A unha água termal. Não poderia deixar de mostrar para vocês a minha água termal da Avene. Gente, isso aqui é vida. Quem viu meus vídeos sabe. Eu estou com ela já tem um tempinho. Acho que tem um ou dois meses. E eu laxei ainda porque rende muito, gente. Eu comprei essa daqui de 300ml. Acho que são 300ml. Gente, rende muito. Rende muito. É muito bom. É refrescante. No verão é ótimo. Eu aplico sempre antes de dormir. E a pele é uma essa e outra. Se você não testou em uma água termal, teste que a sua pele vai te agradecer. Vai ser muito bom para você. Eu estou usando essa aqui da Avene, mas também tem da La Roche. Tem outras marcas. Tem da Vichy também. É tudo água termal. Então, experimente água termal que vocês vão gostar. E uma dica muito importante de água termal é vocês não agitarem água termal, tá? A água termal fica paradinha. Você pega e aplica no rosto sem agitar. Não precisa agitar. Entrando em base, eu não poderia deixar de mostrar essa base para vocês. Isso aqui é a Health Mix da Bourjois. Gente, isso aqui é muito bom. Ela é uma base hidratante e você tem a pele muito oleosa. Você não vai conseguir usar ela. Mas se a sua pele é mista, você consegue com o auxílio de um pó. E o pó que eu estou usando muito é esse aqui. Que é, no caso, uma base em pó. Que é esse do Fix da MAC. Eu já mostrei para vocês. A minha cor é a NC25 do pó. E a minha base, a minha cor é a N53 Beige Claro Light Beige. Tá? O preço dela está mais ou menos R$60. Muito boa, sim. Ela não é uma base para deixar sua pele seca, mate. Mas ela é uma base muito boa. Que vale a pena você deixar sua pele mista para normal e seca. Sua pele é muito oleosa. Não aconselho porque não vai funcionar. Continuando em maquiagem, meu corretivo Pro Longwear. O bichinho está acabando, gente. Olha. Que tristeza. Está todo ferrado. Todo acabando. A minha cor é a NC20. E esse corretivo é o melhor corretivo que eu já usei. Ele não craquela. Ele não acumula nas linhas. Ele seca. Ele gruda. E não sai por nada. Realmente é um Pro Longwear. E, gente, acabando esse aqui eu vou comprar outro. Porque, por enquanto, é um dos melhores corretivos que eu já testei na minha vida de maquiadora. Ainda tenho três produtinhos de maquiagem para vocês. Os três nacionais. Os três baratinhos. O primeiro é esse daqui. Que é uma máscara nova da Avon. É a Big Impact. Ela é uma máscara à prova d'água. E, gente, ela tem isso aqui meio rosinha. Essa máscara é muito boa. Ela dá um volume nos meus cílios. Que nenhuma máscara deu até hoje. O aplicador dela, assim, ó. Ele é meio angular. E, gente, simplesmente eu tô apaixonada. Ela tá deixando um volume nos meus cílios maravilhoso. Eu não sei quanto essa máscara tá que eu recebi da assessoria da Avon. Mas eu vou procurar saber. Vou botar aqui escrito na tela pra vocês. Muito boa. Sendo a Avon, acredito que não seja cara. E vale super a pena, gente. Se você tem uma revestinha, uma amiguinha que vende Avon. Pede. Porque vocês vão gostar. É muito boa. Eu tô gostando muito, muito, muito dessa máscara. Um batom que eu tô gostando de usar no meu dia a dia. Que é esse que eu tô usando agora. É esse daqui da Payoh. É o Tangerine. E ele tem essa cor aqui, assim, ó. É um coralzinho. Mega lindo. Tô usando ele agora. Lindo, lindo, lindo. É o Tangerine 829. Ó. Super indico também. Tô usando muito. E um produtinho. E um produtinho que eu vim aqui fazer um apelo. Hashtag. O Boticário coloca na linha regular. E vamos junto comigo, gente. Colocar isso na hashtag. O Boticário coloca na linha regular. Esse delineador aqui, gente. Esse delineador aqui é muito bom. Esse delineador aqui, gente. É muito bom. Muito bom. Eu tenho ele já tem um tempo. E ainda tá cheinho. Porque ele rende muito. Mas, gente. Saiu de linha. O Boticário coloca na linha regular. Que isso aqui é muito bom. Tem que ter na linha regular. Ele não tem nome. Não tem nada. Isso é do Bank B. Delineador Preto. Então, hashtag o Boticário. Coloca na linha regular. Porque é muito bom. Muitas pessoas gostam. E eu quero esse delineador na linha regular. Porque quando acabar o meu, eu vou fazer o quê? Um lotê pra contar. E agora, três produtinhos de cabelo. Que eu amo falar sobre cabelo. E um produtinho é pra loira. Os outros dois, não. Então, vamos lá. O primeiro. Vocês já estão cansadas de ver aqui no canal. É o Pantene, gente. Eu amo esse shampoo. Três vezes mais macio. Brilhante. Cabelo livre de sal. BH. BH. Ó. Eu tô indo pra BH. O pH dele é balanceado. Ele tem um cheirinho neutro. Ele não tem cheiro de nada. Sem evidência. É um cheiro bem neutro. E, gente. Esse shampoo é muito bom. Ele limpa. Não deixa o meu cabelo ressecado. É muito bom. Eu super indico. Se você ainda não usou, procura. Procura, procura. Porque é muito bom. Muito bom mesmo. O segundo produtinho que eu tô usando como máscara, mas é um condicionador. É esse condicionador aqui da Truce. Ele é o ultra mais condicionador para cabelos danificados e ressecados. É esse aqui, ó. Por que que eu tô usando ele como máscara? Porque a textura dele é bem grossa. E ele hidrata muito o cabelo. Muito mesmo. Aí eu tô usando ele como máscara. Olha só. Ele é bem grossinho, tá vendo? Ó, 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 ó. Voltou. Ó. Tá vendo? Ele é muito grossinho. Então eu tô gostando muito de usar ele como máscara. E tô super gostando. Ele tem proteína. Ele tem lipídio. E ele é hidratação. Mais, 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 mais. Muita hidratação no cabelo. É muito bom. Tô amando usar. Tá quase acabando também. Eu vou procurar onde vende. Coloco o preço aqui na tela pra vocês também. E o último produto. Porém, o menos importante. Porque eu não vi o sério. Agora eu só quero ele. Só quero saber dele. Não quero ver mais nenhum outro. Porque agora é favorito. Favorito da vida, gente. Não achei. Outro melhor. Esse é o melhor, melhor, melhor. A Tatiana superou em tudo. É assim, de todos que eu usei, é o melhor com certeza. Que eu já usei. Que deixa o cabelo da cor que eu gosto. É o desenmelador da Tati. Esse aqui é o White. White. O White. Loiro platinado. Tatiana Lobo, gente. É o melhor que eu já usei. Que deixa o cabelo desse tom aqui, ó. No tom que tá no meu cabelo. Não tô usando nenhum outro mais. Lembra que eu tava falando pra vocês que tava revezando? Reservando, ó. Eu tava revezando. Passava um, outro dia passava outro. Agora eu tô passando isso aqui. Tá só esse no meu box. Tô ferrada. Que vai acabar rapidinho. Nem tão rápido assim que vem 500ml, né? Mas olha só. Ele tem argam, aloe vera e depotenol. Depotenol, vocês sabem que é uma maravilha no cabelo, né? Hidrata, é ótimo. Então, gente. Máscara para loiros, amarelados, super claros. Efeito platinado branco. É esse efeito que eu amo no meu cabelo. Eu tava revezando entre dois. Porque eu gostava do meu cabelo. Efeito platinado. Mas eu gostava dele nesse tomar branquinho que tá aqui, ó. E, gente, achei o meu pá. Achei a tampa da minha panela. Achei a tampa da minha laranja. Não sei se existe isso. Mas eu achei. Tô apaixonada. Tati, parabéns. Porque você se superou. Eu vou fazer uma resenha dele. Detalada. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cor dele. Ele não é um produto que é roxão. Tá vendo? Ele é um roxinho tão clarinho que na primeira vez ele tem partículas de brilho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas quando eu fiz a resenha, eu tiro foto pra vocês. Ele tem partículas de brilho. Não fica no cabelo, tá, gente? E, né, eu peguei esse produto pra usar a primeira vez. Falei assim. Ah, isso não vai fazer efeito no cabelo. É tão clarinho. Não vai fazer efeito. Aí o que eu fiz? Fui pro box e enchi minha cabeça da máscara. Querendo que não ia fazer efeito. Um dia antes de viajar pro Peneu, enchi de mágica. E deixei lá cinco minutos. Falei assim. Não vai fazer efeito. E fez efeito. E meu cabelo chumbou. Mas não chumbou, chumbou. O legal dele é que se chumbar, você fica na moda. Porque ele chumba roxo e rosa. Olha que fofo. Se você deixar muito tempo, ele vai ficar roxinho. Mas roxinho mesmo. Tipo assim, ó. Roxinho. Se o seu cabelo tiver claro igual o meu. E se você deixar mais ou menos o tempo que eu deixei, que é uns cinco minutinhos que eu deixei, fica rosa, gente. Meu cabelo fica com mechas rosas. Eu viajei com mechas rosas. Eu até gostei. Vou tentar deixar alguma foto pra vocês lá no blog. Tendo deixar aqui também. Mas meu cabelo fica com rosa clarinho, assim. Lá no fundinho, assim. Algumas mechinhas. Eu até gostei. É melhor chumbar rosa do que chumbar cor de rato. Concordam comigo? Então é isso. Eu vou para te falar que esse vídeo tá enorme de grande. E vocês não gostam do vídeo grande. Não é mesmo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim aqui abaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo no botãozinho em vermelho escrito inscreva-se. Se você já tá inscrito, ele não tá em vermelho. Então você não precisa nem olhar pra ele. Agora se você não tá inscrito, ele tá em vermelho, você vai lá e clica em inscrever-se. Que é só receber todos os vídeos em primeira mão. Ok? Então é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.